Eu sei o que você fez na liquidação passada. Eu tava fazendo um cálculo que inclusive rendeu um post no meu Instagram. Arroba a Ju Bacelar. Quanto você tem de dinheiro parado aí no seu guarda-roupa? Roupas com etiqueta ou paradas porque você não usa? Um armário inteligente é construído com compras feitas com sabedoria. Se você não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu sou Juliana Bacelar, Master Consultora de Imagem e Personal Styles e eu quero te convidar a entrar aí no meu universo de consultoria de imagem, modo, estilo e atitude. O meu passo a passo de comprar roupas segue os principais pilares da consultoria de imagem. Isso é aplicado tanto pra mim, como mulher compradora, como também pras minhas clientes. O primeiro pilar, pra quem não sabe, é o estilo pessoal. E antes que você fale que você não tem estilo, eu já te alerto. Todo mundo tem estilo. Aliás, mais do que um estilo. Um principal e dois secundários. E às vezes transita uma porcentagem um pouquinho em cada um. Porque a mulher é uma mulher multi-estilo. Número 2. Coloração pessoal. Ai Ju, mas eu amo preto. Calma, calma, calma. Todo mundo pode usar preto. Ai Ju, mas eu amo azul. Calma. Você vai descobrir qual é o azul ideal pra você. Ou seja, cada um tem um tom ideal que corresponde à sua pele, à sua personalidade. Então, você tem que descobrir qual é a cartela ideal pra você compor os seus looks. Número 3. Biótipo. Eu já fiz um vídeo aqui no canal, como vestir o seu formato de corpo. Conhecer o seu biótipo, formato de corpo, é muito importante pra que você faça as compras certas. Nem número maior, nem número menor. Mas que equilibre e passe harmonia aí no seu visual. Número 4. A imagem planejada. Você sabe quem você é, mas você pode planejar pra melhorar a sua imagem. Então, a gente percebe uma imagem que você tem, mas talvez você não esteja feliz com aquela. É possível você planejar através de ferramentas e técnicas pra que você construa a sua imagem, pra que você conquiste tudo o que você deseja. Sim, a sua imagem pode abrir ou fechar as portas. Então, bora planejar a sua imagem de maneira correta pra que você conquiste tudo o que você deseja. Quando você segue esse passo a passo que eu falei pra você, você compra de uma forma muito mais assertiva, de maneira leve, sem que você tenha medo de estar errando ou até comprando por impulso. E o segredo aqui, gente, é o autoconhecimento. Eu nunca vou me cansar de falar. Porque quando você tem autoconhecimento, você se liberta. Gente, isso ninguém tira de você. Você se conhecer, saber o que funciona e o que não funciona. E aí, você se autoconhecendo, consequentemente, você vai fazer as compras certas. E a consultoria de imagem vem dando as ferramentas certas pra você se conhecer, libertar a sua máxima potência através da imagem, melhorar e mostrar a sua melhor versão, né? Se vestir de si mesma. Pra você entender um pouquinho sobre imagem planejada, segue a minha imagem aqui, antes de eu fazer a consultoria, quando eu passava a imagem errada. Eu não fazia as compras certas, eu não entendia qual estampa funcionava pra mim, eu não entendia a tonalidade da minha pele, então meu cabelo, minha sobrancelha, minha maquiagem estavam bem em desacordo. E aí, quando eu entendi, planejei a minha imagem, quando eu soube a imagem que eu desejava expressar, eu comecei a aplicar as técnicas da consultoria e aí eu comprei o tamanho correto, comecei a usar as cores certas, entendi o meu estilo e comecei a comunicar, porque tudo comunica. Um corte reto comunica mais autoridade e confiança. Um corte mais suave e circular comunica, talvez, uma pessoa mais acessível, mais romântica. Quando você entende isso, você consegue aplicar na sua vestimenta. E aí, é aquilo que eu falo, ninguém te segura. E esses são os meus segredos e as técnicas que eu uso pra escolher de forma correta quando eu vou comprar peças pra mim. E eu também aplico nos meus clientes. Espero que você tenha gostado, um beijão e até o próximo vídeo!